A CIDADE NO BRASIL Nossa, olha aqui ó, muito fofo tudo E eu vim olhar como é a padaria, eu acho que eu super assisto, sou super fã do Bunny Então eu vim dar uma olhadinha aqui e vim cá comigo Eu sei que tem um menu de alguns bolos, bem legais Aquele bolo que ele apresenta quando a pessoa vem perguntar como é que tem sal E eu vou provar canoles Sim, é muito bom Eu quero gostar desse canoles Todo mundo aqui é como uma grande família Sim, mesmo que alguns de nós não são empolgados Nós somos uma família de colas Nós todos ficamos em casa depois Nós todos se tornamos bem melhores amigos Ok, desculpa, mas eu preciso ir agora Agora Tcharam! Tcharam! Tá gelado, mas tá bom É um creme dentro, parece um cream cheese É uma ricota Mas tão levinha, tão gostosa É maravilhoso Eu vou poder dizer pra sempre que eu provei o canole Que é um doce que é família do Bunny E foi aqui Na Capos do Bakery Assistaitada A Cri e Floric Spain Um tanto acosa Tcharam! O que é isso? Legenda Adriana Zanotto